Eu estou muito chateado e revoltado porque o prefeito não está aqui, porque o secretário da pasta é sim o senhor Alcides, mas o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Osiel Oliveira, ele tem que assumir a responsabilidade dos seus atos. Ele mentiu para a população do setor universitário quando disse que iria tirar o lixão em 90 dias. Mentiu e não teve coragem de encarar vocês cara a cara aqui hoje. Não teve coragem de sentar aqui como esses estão tendo e encarar vocês aqui hoje. Mentiu e não teve coragem de vir na audiência pública. É no mínimo covardia com vocês. No mínimo covardia com vocês. Mentiu e não veio olhar na cara, no olho de cada um de vocês e dizer errei e agora vamos procurar acertar. Olha, se daqui para frente vão fazer, espero que façam, espero que cumpram, espero que, olha, está sendo tudo filmado, espero que tudo que seja colocado ali naquela tela seja cumprido a partir de agora. Mas o fato é que até aqui vocês foram vítimas de promessas e mentiras. E quando vocês se levantaram para reagir, o prefeito acionou a justiça para multar cada um de vocês em 500 reais por dia que vocês permanecessem ali. Vocês foram impedidos de exercer o direito de vocês de cidadão. E nós estamos aqui nessa audiência pública dando a cara para bater, para dizer é um absurdo, nós achamos isso um absurdo, uma mentira deslavada e a partir de hoje nós exigimos que o assunto lixão, que o assunto moradores daqueles bairros seja tratado de forma séria pela gestão pública municipal. Muito obrigado, senhor presidente.